E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago com vocês top 10 maneiras de melhorar o Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Omnitrix é um aparelho galvaniano muito poderoso. Nós sabemos do grande potencial que esse relógio tem, mas tem maneiras sim de deixá-lo ainda mais poderoso. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu quero deixar claro aqui que isso não é uma lista de ordem crescente, decrescente, do mais poderoso, ao menos poderoso. Não. Eu só quero mostrar aqui uma lista pra vocês de 10 maneiras de melhorar o nosso querido Omnitrix. Beleza galera? Então vamos lá! Começando aqui galera falando do Skurde. O Skurde é uma biogosma, ou como o Contumélio falou... Um genéfico metaformórfico. Que interessante! É porque esse nome é muito grande né galera? Então vamos chamar de biogosma mesmo. Mas enfim, ele tem o poder aí de manipular o DNA, né? Ele consegue se alimentar dele, poder manipular no corpo do hospedeiro, nele mesmo. Porém quando se trata de algo como o Omnitrix, que tem dentro dele o DNA de mais de 1 milhão de amostras genéticas, o Skurde com certeza pode brincar à vontade com cada um dos DNAs que tem lá, entendeu? Com isso ele pode dar ao bem diferentes habilidades. Ele está transformado em um alienígena e poder utilizar ferramentas baseadas no DNA de outros aliens, entendeu? Então isso é um aprimoramento bem legal que o Skurde dá para o Omnitrix. E semelhante a isso, também temos no reboot o conceito dos aliens Omnihanced. Seja pra pensar que o que o Skurde faz e os Omnihanced são basicamente algo semelhante, né? Por causa que os Omnihanced, eles se tratam de aliens que tem o DNA do Shock Rock. E eles ganham um aprimoramento com isso, né? Ganham como se fosse um traje mesmo, né? Só que eles têm as suas habilidades implementadas com a eletricidade e as rochas do Shock Rock, né? Mas que também é um aprimoramento causado por esse alienígena, que é uma coisa bem legal. Por exemplo, torna um alien como o Massa Cinzenta, que é pequenininho e tem como poder a inteligência. Mas ele pode se tornar um alien de briga, né? Por causa que a armadura Omnihanced dele dá a ele um porte maior e consequentemente ele pode lutar. Ele pode dar socos fortes, usar o poder da eletricidade. Porém, diferente do Skurde, que ele pode usar o DNA de qualquer alienígena, os Omnihanced estão mais limitados a ser mais o poder do alien. Com o poder do Shock Rock, né? Então não é tão mais eficaz do que o Skurde, por exemplo. Mas mesmo assim, é bem legal. Falando no Massa Cinzenta, ele também é um alien que pode aprimorar o Omni-Trix. Já que ele é inteligente o suficiente para mexer nas configurações, como mostrado algumas vezes, como no Futuro Alternativo, onde o Kenny, ele utilizou o Massa Cinzenta para destravar o controle mestre, tirar o limitador. Tipo, isso foi uma coisa muito inteligente da parte dele, porque nem o Ben ou o Ben 10.000 não pensaram em fazer isso, utilizar o Massa Cinzenta para destravar o controle mestre. E também, em um mundo de irado, irado, irado do Ben Parte 2, o Ben Prime e o Ben 23 usaram suas formas galvanianas para consertar o Omni-Trix, que é uma coisa que o Dr. Psicobo, sendo um cérebro crustaciano que já criou o Nemetrix, não conseguiu fazer. Então, realmente, a forma galvaniana é um dos alienígenas aí, confirmado pelo Derek Wallen mais inteligente do Omni-Trix, mas uma das formas que pode aprimorar o mesmo. E uma das formas também de aprimorar o Omni-Trix é, como eu falei, o próprio controle mestre, né? Ele pode ser destravado de várias formas, como no clássico, né? Que o Ben, na cagada, ele fez várias combinações de comando no Omni-Trix, e assim destravou o controle mestre, né? Assim, podendo se transformar nos aliens. Só que, assim, o Ben, ele nunca aproveitou, realmente, do controle mestre, né? Por causa que, nesse episódio do clássico, de Volta com a Vingança, o Ben apenas se transformava em seus 11 alienígenas, né? Na época, ele não tinha mais o Fantasmático e tinha ganhado o Bala de Canhão e o Esposso Salvagem. Então, ele tinha 11. Porém, a única coisa que ele aproveitou foi poder se transformar de alien em alien, sem ter que virar a forma humana. E uma nota, galera, é que um alien rápido, como o XLR8, poderia ser usado para digitar vários códigos até desbloquear o controle mestre, embora isso possa levar um tempinho. Eu vou explodir! Não se preocupe, vou tentar todos os códigos! E em Força Alienígena, em Guerra dos Mundos Parte 1, quando o Asimuth desbloqueia tudo, tudo, basicamente, o controle mestre todinho é desbloqueado. Porém, o Ben só se transformou nos aliens que ele já tinha e nos aliens antigos que estavam bloqueados e agora estavam desbloqueados como Bala de Canhão, Glutão e Gigante. Por mais nostálgico que isso seja, mas o Ben tinha mais de um milhão de amostras de DNA e poderia ter virado tanto alien novo. Mas ele, basicamente, não fez isso, né? Em Esprimacia Alienígena, também foi desbloqueado o controle mestre pelo Inspetor 13, porém, o Ben não pôde nem aproveitar disso por causa que o Supromitrix estava transformando a Gwen e o Kevin em Alienígenas e depois o Ben reiniciou o Supromitrix. Então, o Ben Prime, né? Dez, quinze, dezesseis anos, ele nunca pôde aproveitar de verdade o controle mestre, mas que realmente ele aprimoraria muito o poder do Omnitrix, já que o Ben poderia se transformar nos aliens sem um limitador e ter o acesso total a todos os DNAs aliens do Omnitrix. Mas assim, galera, o Massa Cinzenta não é o único alien que poderia aprimorar o Omnitrix, pois, como eu falei, o Dr. Psicobus, ele também mexeu no Omnitrix. Por mais que ele não tenha consertado o relógio, né? Já que ele fez só uma configuração muito doida ali, que, por exemplo, o Ben Prime, ele ativava o Omnitrix, aí quem se transformava era o Ben 23 e vice-versa. Tipo, ele consertou o Omnitrix do bloqueio temporal do Maltronte, só que, mesmo assim, ele deixou o relógio bugado. Mas uma coisa que ele fez, por exemplo... Quando vocês tentaram usar esses aliens, vocês ativaram uma trava de segurança que eu instalei. A qualquer momento, seus Omnitrix vão sobrecarregar e explodir, acabando com vocês dois pra sempre. Então isso quer dizer que o artrópode e o cérebro que está sendo no geral tem inteligência suficiente pra mexer no Omnitrix. Outro alien que também teria essa capacidade seria o Diabrete, sim, porque por mais que quando ele foi apresentado pela primeira vez lá, no episódio de ovos grátis, o poder dele era quebrar as coisas, no mesmo episódio, a Gwen, ela falou que o Ben, ele poderia usar não só o poder de destruir, mas também de construir as coisas. E o Ben foi lá e utilizou a adaptabilidade que os seres humanos têm, né, pra utilizar o poder do alien melhor do que a própria espécie. Foi lá e conseguiu, sim, usar o Diabrete pra construção. E o Omnitrix, ela aprimora isso. Já que vimos em muitas ocasiões o Ben utilizando o Diabrete pra construir as coisas, né, mesmo que às vezes ele pegue alguma sucata, né, alguma coisa assim, mas mesmo assim se torna um aparato legal que ele utiliza. Então eu acredito que ele poderia usar esse poder dele pra aprimorar também o Omnitrix. Lembrando que o Ultra Diabrete, que é uma fusão Diabrete com o Ultra T, foi capaz de construir aí as motos temporais. E também se a gente considerar aquela informação de que o Ben utilizou dos seus áreas mais inteligentes pra criar o Biominitrix, ele se iluminou e tudo mais, eu acredito que um desses poderia ser o Diabrete, então o Massa Cinzenta e o Arthrope com certeza foram envolvidos também. Então pra mim é totalmente possível o Diabrete ser um dos áreas aí que o Ben poder utilizar pra aprimorar sim o Omnitrix e quem sabe dar desbloqueio a Controle Mesh e outras funções aí. O Podzaltiar, ele é um artefato muito antigo criado por ancestrais galvanianos do Azimuth e que a gente vê ele em Ben 10 Cosmic Destruction, né, a gente vê um pouco do potencial dele, que tipo, um humano normal como o Enoch, utilizando o poder dele, pode ganhar o poder de se multiplicar e controlar a energia. Então ele é um artefato bastante poderoso, eu me imaginei ele completo. O Ben ele utilizou no Super Omnitrix quase todos os pedaços do Podzaltiar, faltando apenas um, que convenientemente era um pedaço que faltava pra completar o Podzaltiar e deixar ele lá permanentemente com o Ben. Mas o pouco que ele utilizou, ele se transformou no Gigante, que já é um alien muito poderoso, e usou um raio cósmico forte o suficiente pra jogar o Albido transformado no Gigante do Mal, pra Lua, entendeu? Então esse é um artefato muito poderoso que é uma pena o Ben não ter mantido ele, né, porque como eu falei, né, faltava aquela peça que ele jogou fora e aí o Podzaltiar virou pó. Mas com certeza se o Ben ficasse com esse artefato, menininho, ele ia ser muito poderoso demais. Bom, então nós falamos de um invento galvaniano não canônico, então vamos falar de um canônico bem conhecido, né, que é a Ascalon. A Ascalon é uma das tecnologias criadas pelo Azimuth. Ela é uma espada muito poderosa, utilizada por San Jorge. Ela foi a espada que derrotou, selou o Diagon, absorveu seu poder e o Ben utilizou a Ascalon pra derrotar o Vilgax Lucubra e transformar todos os esotéricos da Terra de volta em humanos. Mas uma coisa que faltou mostrar é que com certeza seria um aprimoramento pro Super Omnitrix, seria se o Ben se transformasse nos aliens com a armadura, com o visual da armadura, né, que a Ascalon coloca. Mano, seria muito legal. A gente tem fanarts disso, como o Eco Eco Supremo, usando a Ascalon, seria muito legal se isso tivesse aparecido na série. Mas uma armadura que foi muito bem apresentada pra nós foi no reboot, foram as armaduras Omnikicks e Omninaus, né, que elas são acessíveis através de uma chave que ativa essas armaduras, que na verdade elas não são armaduras de combate. Na verdade elas são armaduras utilizadas pra viagens intergalácticas e pra proteção do usuário. Mas elas podem sim ser utilizadas pra combate. A gente vê que 4 Brasil pode disparar socos como mísseis. Então sim, por mais que elas não tenham sido feitas com o propósito de combate, se você utilizá-las numa luta, com certeza você tem mais chances de vitória com elas. Pra finalizar aqui, galera, outro alien que também daria pra aprimorar o Omnitrix seria o Ultra-T. O Mechamorfo Galvânico, a gente sabe que é um alienígena, que ele tem esse poder de aprimorar máquinas. E o Omnitrix é uma máquina. Isso aconteceu em Ben 10 Reboot. A gente viu que o Ultra-T, ele se sacrificou pra que o Ben pudesse vencer o Vilgax, e assim ele utilizou o controle Mesh, podendo mudar de alien em alien, e através desse sacrifício que veio também o Shock Rock e as famas Omni-Hanzas que eu falei lá no começo do vídeo. Então realmente o Ultra-T é um alien muito útil pra isso. Porém, teve aí a consequência da perda da transformação. É que foi algo muito triste pra gente, né? Perder um alien tão credito como o Ultra-T. Mas bem, essas são todas as maneiras de aprimorar o Omnitrix. Deixa eu comentar aí se você também acredita que tem alguma outra maneira de aprimorar o Omnitrix que não tá aqui no vídeo. Mas é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!